Música Na sociedade do espetáculo, bilhões de imagens atravessam nossas rotinas e retinas, sem avisar nem pedir licença. Produzimos, consumimos e distribuímos conteúdo como nunca. Uma fotografia ainda pode mudar uma vida, uma história, um país? Qual o impacto de milhões de pessoas portando um celular com câmera em seus bolsos e bolsas? O programa de hoje é sobre imagem. E a nossa primeira convidada é a artista, fotógrafa e videomaker Maureen Bisilaz. Tudo bem, Raul? Tudo ótimo. Obrigado por ter vindo ao programa. Muito prazer de estar aqui. Bacana. Você trouxe aqui alguns equipamentos. Você adotou a câmera de vídeo mini-DV para fazer o seu trabalho? Eu estou com ela há muito tempo, porque ela é antiquada hoje em dia. Mas, claro, eu sei, eu às vezes trabalho com memory card, com equipamento digital. Sei trabalhar um pouco. Mas eu gosto dessa pela qualidade de cor, porque uma cor criativa, quer dizer, quase eu sinto livre quando eu uso. Ele é difícil de usar agora porque naturalmente ele tem outro formato, um formato mais quadrado, cria alguns problemas. Mas quando eu posso usar, eu gosto de usar dela. Maureen, você fotógrafa há muitos anos. Como é que você acompanhou essa evolução da tecnologia? Como? Digamos assim, vamos fazer uma coisa que não é tanto dirigida ao fazer imagens. Mas quando, por exemplo, o meu acervo todo, que eu tinha esquecido completamente dela, das minhas fotos, ela foi adquirida pelo Instituto Moreira Santos. Está aqui, né? Muitas estão aqui, né? Muitas estão aí. Então, o que é que acontece? Nessas imagens, eu tinha preto e branco, mas tinha também muitos cromos. Cromos, hectacromos, que dizia-se que não tinha uma durabilidade de décadas. Mas, eu estou falando digital agora, utilizar meios digitais para restaurar cromos é absolutamente extraordinário. Então, essa parte, eu acho que é uma das coisas adquiridas assim, sem dúvida nenhuma. Também, digital. Aí, é complicado dizer, porque, primeiro, eu nem sabia a gente, eu acho que nem a gente sabia o que queria dizer analógico antes. Era simplesmente fotografar, não é? Era mecânico. É, era mecânico. Às vezes, quando nós, por exemplo, estamos editando, começando a editar um filme, pegando muitos vídeos antigos, e tendo que armazenar nos famosos HDs. Então, o acúmulo de imagem agora, hoje em dia, cresceu muito, eu acho. Porque, enquanto a gente, fotografando com rolo de filme, por exemplo, 35mm, 36 poses, ou 6x6, 12 poses, Bom, você tinha forçosamente que ter uma certa seleção e austeridade consigo mesma, digamos. Porque, veja, as pessoas que usam digitais, às vezes, saem e voltam com 200, 300, 500 imagens. Não é que eles vão, eles vão depois selecionar e tudo isso, mas eu acho que a cabeça está um pouco diferente da maneira inicial de flagrar a realidade. A gente tinha, talvez, uma seletividade maior inicialmente. Agora, a seletividade, depois, é drástica. Maureen, quais foram os momentos cruciais para você da evolução da tecnologia? Quando que deu um salto que você se viu, assim, impressionada e teve que mudar até a forma como você trabalhava? Bom, aí é um pouco complicado dizer, porque a forma de eu trabalhar em fotografia, como eu fotografar, era nos anos 60, 70, um pouco 80, a partir daí eu fui para vídeo. Então, o que eu acho que o que me marcou muito é edição de vídeo. Eu sempre faço com o editor ao lado, a gente trabalha juntos. E nessa edição, simplificou. Cinema, você sabe como você fazia, com splicer e tudo isso. E, sem detalhar, mas isso é óbvio que essas coisas simplificaram muito. Esse volume de pessoas tirando foto o tempo todo, esses milhões e milhões de celulares com câmeras que estão aí, a gente perde um pouco a noção do que é bom e o que é ruim? Sim, depende como a gente for analisar essa pergunta. Fotograficamente, digamos, sim. Mas é interessante essa espécie de avalanche, uma nevada total, não? É interessante. Você acha que uma imagem pode mudar a história de um país? Uma não, uma... Digamos assim, o fotojornalismo sempre foi e sempre é, e eu acho que sempre será muito importante. E, em muitos países aqui também, essa imediacia de transmitir um fato, essa capacidade de quem trabalha nisso, muitas vezes, por exemplo, jornalista que segue guerras e tal, esse estar presente no momento auge de mudanças que podem provocar outras no mundo inteiro, é isso sim, jornais, fotos, televisões e tudo isso sim. Agora, você está falando mais de foto... Não, estou falando de fotojornalismo mesmo. Estou falando que isso aqui, para mim, esse trabalho com os catadores de carangueja, que foi feito na década de 70, tudo isso, no fundo, é uma grande crítica. É uma crítica com poesia à situação das pessoas. Quer dizer, você estava me contando que, nessa época, ainda não existia uma influência, o mundo não estava globalizado quando essas fotos foram feitas. Eu digo assim que, na época em que eu e outros fotografamos, esse tipo de fotografia, eu acho, era mais pertinente, era mais... não é a palavra fácil, mais possível de ter sido feita dessa maneira, no sentido que os lugares conservavam o que era deles, especificamente, sem receber tanta influência de fora. Não digo que bem ou ruim, é simplesmente um fato. Então, você entrava numa área, retratava, você era recebida com uma certa surpresa, e o que você captava ao voltar para a cidade, também foi recebido com surpresa as imagens trazidas. E você acha que isso se perdeu hoje ou diminuiu bastante? Não, não é que se perdeu. Eu acho que são outras maneiras de visualizar o mundo. E eu não seria uma pessoa tão apropriada para dizer exatamente como as gerações agora agem. Mas eles têm o contrário. Eles trabalham com o mundo aberto. Então, enquanto a gente trabalhava cavando no mundos fechados, eles têm que não tanto cavar, mas reunir as imagens múltiplas. É uma multiplicidade de imagens muito grande. Bacana. Quem chega agora via Skype, a gente estava falando de fotojornalismo, é o Juca Martins, editor da agência Olhar Imagem, um dos grandes fotógrafos brasileiros. Tudo bem, Juca? Tudo bem. Estamos aqui com a Maureen, você está nos vendo? Não, estou vendo um pedaço do teu rosto. Agora você sumiu. Espera aí, deixa eu ver aqui. A Maureen aqui, está vendo? A Maureen eu reconheci pela voz. Ah, é. Esses erros em português. Agora eu estou vendo a Maureen. Juca, a gente está aqui conversando sobre imagem nesses tempos pós-modernos. Você tem uma importante contribuição com a questão do fotojornalismo. O fotojornalismo continua com a mesma força do passado? Continua. Na verdade, a força do fotojornalismo está nos próprios fatos, no próprio mundo. Depende de quem está com a câmera na mão de fazer isso bem feito ou fazer isso mal feito. A força do fotojornalismo sempre existiu, né? E com essa proliferação de câmeras, de celulares, etc., você vê as pessoas engajadas, participando, entendendo o momento que a gente está vivendo? Olha, sabe o que eu sinto? Eu acho essa parte de todo mundo fotografar e estar presente nos lugares, eu acho uma democratização da fotografia e acho que abre uma possibilidade de todo mundo se expressar. Isso por um lado. Mas, por um lado, uma outra coisa de escola, de formação, eu acho que se perdeu. Entendeu? Eu acho que antigamente os fotógrafos antigos tinham uma exigência com a composição, com a estética, com o envolvimento, com o fato, que hoje isso está meio um pouco perdido. Todo mundo fotografa, fotografa de qualquer jeito, sem um rigor estético com a sua fotografia. Isso é o que eu sinto no que se faz atualmente. Tá. E você, a gente estava falando um pouco aqui de cavar as imagens, de buscar essas imagens, onde elas estiverem. Você se autofinanciou muitas vezes em busca dessas imagens, seja em guerras, em outros países. Exatamente. Eu sou um dos fundadores da agência F4, junto com a Nair Benedito, né? Então, a maioria das matérias, as matérias importantes que a gente fez foram autofinanciadas. Porque a maioria das revistas nem sempre bancava uma ideia. O que a gente fazia muito na época era uma coisa... A gente conseguia garantias de publicações de algumas fotos. Vamos supor, eu falava com a revista Veja, a revista Veja falava, eu te compro duas fotos. A Estuê falava, eu te compro três. E eu já ia com um ganho mínimo, entendeu? Mesmo que não cobrisse tudo, eu já ia com uma garantia de publicação. E o que mudou hoje com essa globalização toda? E principalmente com a possibilidade de milhares e milhares de pessoas verem as fotos que vocês produzem? É, eu acho que essa parte de fazer uma reportagem de fundo, um ensaio mais aprofundado, não existe mais. Hoje em dia, os preços despencaram. A primeira coisa que aconteceu foi isso, né? Hoje em dia, as pessoas estão trabalhando por 20, 30 reais a foto, né? Não é mais 300 reais uma foto. Então, eu acho que houve uma... Nunca se usou tanta fotografia como hoje, né? Nunca se criou tanto espaço para as imagens como hoje. Mas a coisa de preços e de valorização do profissional, eu acho que houve uma queda. Até por conta dos equipamentos também, né? Que ficaram muito mais acessíveis. É, também. Eu acho que os equipamentos, de certa forma, facilitaram. Houve um... A parte técnica ficou resolvida, né? Hoje, com essas máquinas modernas, todo mundo consegue tirar uma foto razoavelmente boa para publicação, né? Bacana. A gente vai fazer um pequeno intervalo, Juca. E eu queria te convidar para continuar com a gente no segundo e no terceiro bloco, tá bom? Ok. Então, tá bom. Bom, ajuste o foco de seu objetivo e participe da programação da TVT. Acesse tvt.org.br e participe também nas nossas mídias sociais. O Twitter é arroba rede tvt e o Facebook é facebook.com.br rede tvt. Nós vamos fazer uma paradinha curta para tirar umas fotos e voltamos na sequência. Tchau, 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 tchau.